MÚSICA O site me aguarda aqui na entrega de premiação do Rank Man agora 2015. É o meu lado, olha o trio Parada Dura aqui da DBK, do Romulo Leandro, Vitor Hugo e o Antônio Ferreira. E aí Romulo, recebeu o segundo lugar do melhor faixa marrom, agora virou preta, né? Primeiro, qual a sensação de receber a preta e qual a sensação de ser o segundo colocado da faixa marrom? A sensação de receber a preta é a melhor do mundo, né? São oito anos já que eu treino jiu-jitsu, desde 2007 e acho que é só o reconhecimento, né? Acho que é emocionante e ainda explicava a sensação de receber a faixa preta, é como se fosse uma vida nova que se inicia dentro do jiu-jitsu, né? E aí Vitão, foi buscar mesmo, conseguiu chegar em primeiro, hein? É, boa parte do ano eu fiquei atrás, né? Fiquei em segundo, terceiro por ali, aí no final do ano eu dei uma acelerada, consegui fazer uma boa sequência de campeonatos e ultrapassar o pessoal e ficar em primeiro. Gratificante ser bicampeão do ranking, se Deus quiser, ano que vem tentar ser campeão de novo. E o que tu acha que o ranking traz benefícios para o atleta? Divulga bem a divulgação para o atleta, né? Como é que se diz? O atleta fica mais visado, a visibilidade, o que pode trazer patrocínios, né? Muito importante. E o Antônio Ferreira, bateu na trave, né? 2013, teve que dividir com o voltinho, ano passado o Jefferson fez uma contagem lá, te passou, esse ano não teve pra ninguém não, né? É, no finalzinho do ano o Jefferson me acompanhou ali, passou, mas nesse ano não deu pra ninguém não, esse ano foi meu. Boa, faz um balanço aí, um sopão aí da temporada. É, a temporada foi boa, né? Na Casa Nova, na escola DBK, né? Com o professor Ricardo, de um ano pra cá, as coisas vieram acontecendo, foi muito fácil, tá entendendo? É, com a ajuda de todos, lá da família inteira e principalmente do professor Ricardo, né? A gente conseguiu chegar aqui no próximo ano, a gente tá numa nova categoria, né? A faixa preta, né? Ganhou a faixa preta agora. Isso, aí vamos começar tudo novamente aí, com certeza vai ser bem melhor do que esse ano. 2016, o caminhão continua desgovernado? Ah, com certeza, sem freio, hein? Boa, então faz agradecimento aí. É, agradecer primeiramente a Deus, né? Por estar aqui, por estar passando por esse momento maravilhoso, né? Que é passar por isso aqui, agradecer aqui o Meia Guarda, a vocês, né? Pela força aí, que vocês dão aos atletas, a gente, né? Agradecer também ao professor Ricardo por estar me ajudando e é só isso mesmo. Boa. Então, mas agradece quem você quiser, Vitão? Agradecer primeiramente a Deus, por ter abençoado, permitindo que competisse o ano todo. Com várias das horas, consegui me recuperar, consegui fazer o melhor ano pra mim, de competições. Agradecer o pessoal da minha equipe, o professor, os companheiros de treino, os patrocinadores, minha família. A minha guarda, né? Visibilidade, divulgação. A minha guarda, né? Visibilidade, divulgação. A minha guarda, né? A minha guarda, né? Treinar bem pra conseguir repetir os feitos desse ano. Agradecer aí quem você quiser, Rumi. Agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter dado o dom da vida pra gente. Agradecer a minha família, né? Agradecer a minha equipe do DBK, o professor Ricardo Costa, todos os meus companheiros de treino. E ao Ivo Roberto, que é meu preparador físico, né? Então, é. E a Chiroi, que no final do ano agora deu um suporte pra gente, um suporte legal. E só. Aí, essa é a frota de caminhão aqui da DBK. Romulo Leandro, Vitor Hugo e o Antônio Ferreira. Amém. 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 Amém.